A vontade de te dizer Eu conto com você Portanto antísima Nunca me enlouça Com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz Pois mato cantão Que você cantão Consegue Dormir E com a sua Você leva Por mim Palavra de amor Palavra de paz Somos meus filhos Jamais Jamar Mãe preciso Falar de amor Eu preciso Falar da Gratidão Recebo essa Canção Que eu dedicar esse momento Para você Feliz Que eu amo De você Mãe Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Todo dia Todo dia é seu dia Quero te beijar Quero te abraçar Mamãe Todo dia é seu dia Quero te beijar A você mamãe Minha Minha mãe Quer eu te beijar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Mamãe Quero te abraçar Minha mãe 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 que é preciso Lá da flor Eu preciso Falar da Gratidão Essa é a Canção Mãezinho Que eu descaço Pento Você Quer dizer Que eu me abraço Você Ou você Ou você Eu não lembro Você É minha Mãe, vai, mãe Filma logo Tchau!